Música Estamos de volta com mais um sensacional molê de Chrono Trigger Agora vamos estar fazendo Cara, esse é o final número 1 Tipo, como eu expliquei no final do vídeo passado Você tem duas formas de fazer ele Ou você faz logo no início do jogo Quando você usa apenas o Chrono ou o Chrono e a Marley É bem no início mesmo, sabe? Tem como você fazer com os dois E tem a outra opção Que é você derrotando o Lavas nesse momento aqui Que é o momento onde o Chrono morre Aí, a gente joga a Massamune na cara da Mamon Machine Traduzido para o português como Máquina de Mamão Aí, agora demos de cara Com essa versão absurda do Lavas E ela é realmente bem mais forte Então, o que acontece? Na real, ele é mais difícil do que eu achei que ele era E eu fui despreparado No caso, a... A Aila estava se ferrando muito com ele Porque ele usa isso, né? Isso é um golpe muito ruim Caramba Ah, usa ele xinho em você? Sei lá É aquilo, a gente tem que ir tancando Mas tem que ir dando dano também Mas ele, assim, ele ataca muita coisa E fora que eu estou no modo ativo, né? Então, eu não tenho tempo de espera Para usar os golpes Desgraçado Ai, meu Deus do céu E quem você vai usar isso? Tá, a Luca Boa Porque ela estava melhor de vida Porra Cara, ele é absolutamente rápido Eu botei... Ah, eu botei para reviver a Luca Ao invés do Crono Tinha que ter sido o Crono Mas eu não vou desistir ainda Ela não vai chegar e viver a tempo de... A não ser que isso ataque a ela Tá, foi a tempo, pelo menos Ok Eu vou esperar o negócio da... Ah, cliquei errado Tentei esperar um pouquinho mais Tomara que ele não dê mais de 50 de dano, né? Ah, não, é mole Então tá tranquilo Ok, você vai Eu vou macetar no Elixir Sinceramente, cara Tipo, eu não vou ficar deixando o pessoal com... Com a vida sem estar cheia Eu já estou, já estou na situação sem healer, né? Se eu pudesse, eu deixei... Não, não posso Mas... Porra, uma outra opção seria Eu deixar o... O... O Glenn E a... E a Marley só arrelando Enquanto o... O... O Crono fica... Lançando... Ai, quem vai isso? Quem vai isso no Crono? Tá, o Crono não morre, o guarda-deus É, fica o Crono lançando o Luminaire Enquanto os dois ficam tipo... Usando um golpe duplo de Ryu o tempo inteiro Ou com o Robo também é uma opção Mas eu acho que esses golpes pegam muito no Robo Desgraçado É, eu vou usar mais um Neo Elixir Ainda bem que eu tenho uma boa quantidade Guardei pra esses momentos, pô Fora que é aquilo, né? Posso usar a vontade de que isso não vai influenciar nada no futuro Sai vai quem? Ok Derrotado? Derrotado! Complicado, hein? Está finalmente acabado? Ah, essa concha lá Onde dentro continua forte Ok Mas é que muito possivelmente essa versão Foi mais difícil do que as outras duas, né? Estamos bem, certo? Ok Ah, a gente está... A gente está praticamente no máximo com tudo O Céu Taela que gastou... Dez de MT Vamos ver Agora vamos lá enfrentar a segunda versão Lavos pela milésima vez em seguida Mas assim, de falar que ela é muito mais decepcionante do que a outra, né? Então é isso vai ser um objetinho Vou ficar com a... Aila Batendo no braço direito Enquanto a Uca e o Crono ficam usando Luminaire e Flare Em alguns momentos, eu dou abraço e eu não vou isso Vamos pro saco Ah, os dois foram juntos? Caraca É, estou gastando esses golpes à toa Agora tem que esperar ele usar um negócio lá de confusão, né? Que aí, a partir desse momento ele vai poder levar dano Só que está todo mundo agora com um negócio de... É... Qual o nome? Achei esse nome da parada É... Imunibilidade? Imunibilidade, é Então já fica mais tranquilo Pode ser o seguinte, então Eu vou botar o Crono pra usar a Luminaire A Aila pra usar Triple Pick E como os dois estão muito rápidos Dá tempo da... Lalu carregar o tempo dela duas vezes Até chegar na vez dela de usar chute feroz Então eu vou botar o Crono pra usar o português Então eu vou botar a User O que é isso, Fabio? Vou derrotar ele com o bloco falcão. Ah, foi mesmo. Caraca. Eu não estava achando que ia ser tão bem parlamentar. Mas foi. Agora vamos para a terceira e última batalha contra o nosso queridão aqui. Lembrando que eu, sinceramente, nem vou botar... Ah, deixa eu esperar isso. Não. Ataque falcão e você usa... Vamos arrumar você. Ai! Isso atrapalhou tudo. Desgraçado. Ah, isso atrapalhou tudo. Por favor, você usa a meta de antena. Você já preparou o elixir. Oh, o mega elixir. Oh, não, oh, o mega elixir. É muito cheio dessa terra. Caraca, mas... Ele parou aqui. Tá, dá um ataque falcão. Realmente. Vamos usar a mega poção dela. Que ela não tem nada melhor pra fazer, na verdade. Porque ainda tem que esperar... É... O núcleo do Lavos desligar a defesa pra poder... Tá, é feito. Assim que ele desligar a defesa, que é a festa com elas. Não, burro. Bora, luta. Bora, luta. Já está derrotado aquele carinha, vou fazer o mesmo esquema que eu estava fazendo antes, da Luminar, chute triplo, e de tempos e tempos, quando a Luka poder atacar, usar a habilidade tripla dentro deles. Já reviver? Que isso cara, que desnecessário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, acho que isso não vai dar certo... Ah, até que deu certo, né. Para mim, se eu tivesse como uma parada que previne desabilidades, eu acho que não deveria sofrer o stop, o stop não tinha que me parar, mas nem lido, chefe finalizado, e aí tá aí o final mais difícil sendo concluído, agora o próximo eu tenho que estar com o Crono morto, que aí vão fechar os 12 finais do jogo original, tendo já os 12 finais, significa que só vai faltar o 13º, o 13º eu preciso estar com a Epoch funcionando na moral, pra poder ir nos lugarzinhos, fazer umas dungeon maluca, e depois fazer uma versão muito louca do nosso queridão aí, do Lavos, que é ele somado junto com um personagem que a gente já esteve em contato há um tempo atrás, enfim, isso aqui a gente já tinha feito antes, já li tudo, né, então agora eu meio que vou passar mais voado, na real, nem preciso passar voado, só vou agradecer que o pessoal tá acompanhando, acompanhando, eu já tenho que finalizar isso aqui de alguma maneira, né, pra poder ir pras outras paradas, então é isso, até o próximo vídeo, é nóis!